Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita pra você que quer aumentar com mais facilidade na sua rotina o consumo de ingredientes anti-inflamatórios, antioxidantes, que vão ajudar na sua imunidade, na sua saúde, ajudar a desinflamar o seu corpo, facilitando o emagrecimento. Então fica até o final do vídeo que vocês não vão querer perder. E se você gosta de vídeos de saúde, boa forma, nutrição, não deixe de acompanhar o nosso canal, curte nossos vídeos, ativa o sininho pra estar recebendo sempre notificação de vídeo novo, receita nova, e acompanha esse canal aqui que tem muita dica boa pra você. Os ingredientes detalhados com as quantidades vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. E antes de iniciar a receita, são detalhes importantes. Todos esses ingredientes que eu vou utilizar na receita, eu imagino que você encontre fácil, é de fácil acesso, mas caso você não encontre algum aí perto da sua casa, você não consiga, pode colocar os outros ingredientes, que mesmo assim você vai ter uma bebida bem anti-inflamatória, antioxidante, todos os ingredientes que tem aqui são muito bons. Então caso você não tenha um ou outro, anula esses ingredientes e tá tudo certo. E o primeiro ingrediente dessa receita é a canela. Lembrando que a canela é muito interessante pro nosso corpo, pra nossa saúde. Existem vários estudos mostrando que a canela ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue. Também é um potente antioxidante, anti-inflamatório, vai facilitar dessa forma o emagrecimento. Até porque um corpo que é mais inflamado, é um corpo que perde peso e gordura com mais dificuldade. Então colocar a canela aqui é muito interessante, além de dar um sabor, um aroma muito delicioso. A canela também ajuda a combater os sadicais livres. Então a canela é um super alimento pra gente colocar aqui nessa bebida. Próximo ingrediente que a gente vai colocar aqui é o gengibre. Essa água que eu tô usando aqui é a temperatura ambiente, tá? O gengibre eu tô usando ele aqui em pó, mas caso você prefira, que tenha aí na sua casa o gengibre natural, né? Pode ralar ele, colocar aqui também, também vai dar certo. Lembrando que o gengibre é um outro potente antioxidante, anti-inflamatório. Tem o gingerol, o chogaol, que são riquíssimos nutrientes que vão ajudar o seu corpo a ficar menos inflamado. O gengibre também auxilia na digestão, então colocar ele nessa receita vai ser mais um ingrediente maravilhoso. E algumas pessoas podem ficar preocupadas, né? Ah, mas Bárbara, eu tenho pressão alta, será que eu posso colocar canela, gengibre, né? E eu já digo pra vocês que é um mito que faz mal pra quem tem pressão alta, esses dois ingredientes. Não tem problema, você pode adicionar tranquilamente. Inclusive, a canela e o gengibre, eles podem até auxiliar no controle da pressão arterial. Então, pode ficar tranquilo e colocar esses dois ingredientes. Próximo ingrediente que eu vou estar colocando aqui é a cúrcuma. Tô usando ela em pó, mas caso você tenha a cúrcuma raiz, também pode usar. É bem parecida ali com o gengibre, mas tem uma cor diferente, né? Deixa essa cor bonita aqui na nossa bebida ou nos alimentos que você usa. Lembrando que a cúrcuma também é outro ingrediente com potencial anti-inflamatório super estudado. É antioxidante. Existem outros vários estudos que apontam o uso da cúrcuma pra quem tem dores articulares. Então, a gente vai estar colocando aqui pra colocar mais um ingrediente aí super saudável na nossa receita. A gente sabe hoje que a curcumina, ela tem a sua biodisponibilidade aumentada quando misturada com a piperina da pimenta do reino. Por isso que eu vou estar utilizando aqui agora. A gente vai colocar só uma pitadinha, não vai ficar muito picante, não vai ficar um gosto muito forte. Mas a gente sabe hoje, através de alguns estudos, que colocar a pimenta do reino em bebidas ou preparações, né, que tenham a cúrcuma, aumenta até mil por cento essa biodisponibilidade da curcumina. Por isso que a gente está colocando aqui também nessa preparação. Agora a gente vai adicionar aqui o própolis. Caso você não tenha o própolis, tudo bem, pode anular esse ingrediente, mas seria interessantíssimo você colocar o própolis. Vou colocar aqui algumas gotinhas. Aí. Vai deixando uma outra cor bonita aqui, uma mistura bonita, né? E o própolis é mais um super alimento pra gente colocar aqui. E o própolis é um outro potente antioxidante, anti-inflamatório. Vai ajudar o nosso corpo a dar uma desinflamada. Além de ter muitas funções antibacterianas, antifúngicas e antivirais. Própolis é um super alimento. Vou estar colocando aqui agora o mel na nossa preparação. Ele é opcional, mas o mel também aqui vai ajudar a dar um saborzinho a mais, né? Além de ser um dos açúcares mais saudáveis pra nossa alimentação. Além disso, o mel também é antioxidante, anti-inflamatório. É rico em potássio, vitaminas. E vai adicionar esse gosto saboroso pra nossa bebida também. Por isso que a gente tá colocando o mel. O último ingrediente que eu vou estar colocando aqui é o suco de meio limão espremido. Tá adicionando aqui. O limão, além de ser um alimento que é rico em vitamina C, que vai ajudar na nossa imunidade, proteger aí contra doenças, né? Tem muitas pessoas que utilizam o limão todos os dias já em jejum. Colocar mais esses outros ingredientes aqui vai ser excelente, né? E o limão também é um alimento muito bom pra digestão. Então pra quem faz uma refeição, almoço, jantar, ou outra refeição fica se sentindo pesado, fica estufado, até às vezes aumenta a circunferência abdominal mesmo, né? Colocar o limão antes dessas refeições vai auxiliar nesses processos digestivos. Então o limão é riquíssimo em vitamina C, maravilhoso pra imunidade, vai deixar um sabor bem gostoso nessa nossa bebida, e ainda pode auxiliar, e vai auxiliar nos processos digestivos. Então a gente vai colocar o limão aqui. Agora eu vou dar uma provadinha aqui com vocês, ver como é que fica, né? Falar como é que ficou o sabor. Eu tô bem curiosa pra provar esse shot, né? Essa bebida. Porque é muito interessante a gente colocar uma bebida, né? De uma maneira tão prática assim. Um, dois, três golinhos, a gente bebe uma bebida riquíssima em antioxidantes, anti-inflamatórios. Às vezes a gente consegue pôr esses temperos, né? Em outras preparações na nossa rotina, mas aqui fica de uma maneira muito mais prática de você consumir, né? Então eu tô curiosa pra provar e vou provar aqui com vocês, ver como é que fica. Ó, nem fiz cara feia, tá? Fica bem ameno o sabor dos ingredientes. Se ficar um pozinho aqui no fundo, você pode misturar de novo. Tem o mel, tem o limão, que dá essa quebrada. Super tranquilo de consumir. E a gente tá bebendo aqui uma bebida riquíssima em vários nutrientes que vão ser muito benéficos pra sua saúde. Então, um brinde à nossa saúde. Me conta depois aqui nos comentários como que você preferiu fazer essa sua bebida, essa sua receita. Se você colocou todos os ingredientes, se teve algum que você não colocou, ou colocou com mel, sem mel. Eu vou adorar ver os seus comentários, adorar ver a sua participação. Então conta aqui pra mim como que você consumiu essa nossa super bebida. Hum!